Porque isso é ruim também. Por quê? Porque Deus é Senhor da vida e da morte. Chega o momento que a gente vai morrer. Então também é preciso aprender a deixar morrer. A desapegar-se também. Porque todo mundo vai morrer um dia. Então o deixar morrer depois de uma longa doença, não é eutanásia isso aí. E desligar os aparelhos? Bom, depende do que significa desligar os aparelhos. Se desligar os aparelhos significa tirar aquele tratamento excessivo, pode desligar os aparelhos. Se desligar os aparelhos significa tirar o tratamento paliativo, não pode desligar os aparelhos. Então é uma decisão que se tem que tomar com muita responsabilidade sabendo o que se está fazendo para não cometer eutanásia.